Sabe como está a saúde das suas finanças pessoais? Já fez um cheque-up à sua carteira? No mais recente episódio do podcast Manibar, explico-lhe em 7 passos como fazer uma avaliação às suas finanças pessoais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E eu hoje estou hiper-mega-animada porque vamos dar aqui início a uma nova jornada com a mais recente turma do curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0. E eu digo-vos, são quase 18 anos dedicados à literacia e educação financeira, quase 18 anos de ensinar e a partilhar conhecimento. E eu verdadeiramente amo o que faço e poderia dizer que o entusiasmo com que o faço, sejam as novas turmas, sejam palestras, que é o mesmo que nos primeiros momentos, que nos primeiros tempos comecei. Mas não, na realidade é maior e efetivamente estou muito entusiasmada e ainda há pouco, aqui há um dia, estava a falar com uma aluna do curso que até esteve recentemente comigo na Feira do Livro, onde eu estive a falar do, no fundo, numa sessão de autógrafos do meu livro Põe o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si. E estava a detalhar comigo as mudanças que aconteceram e eu fico mesmo feliz por conhecer as histórias das pessoas. Não tenham dúvidas que é um grande motivador para continuarmos mesmo no MoneyLab a fazer o trabalho que temos vindo a fazer. Por vezes no mundo financeiro, quando falamos de números, ou mesmo na economia, falamos não sei quantos por cento da população, disto ou aquilo, mas por trás desses números há pessoas, há famílias. Ao ouvir este podcast está você. Aí, a caminho do trabalho, ou chegar, ou mesmo no trabalho, a fazer o seu exercício, ou a cozinhar, a conduzir, aproveitar para mandar-lhe um beijinho, um abraço a Si, que escuta desse lado, porque se está a escutar, é porque muito possivelmente gostaria de mudar algo, gostaria de melhorar, simplesmente aprender, ter algum insight, e isso é tão bom. E é exatamente porque quem escuta este podcast está em diferentes níveis e a audiência é muito abrangente. nós estamos nesta altura num mês pós-férias, que é desafiante para muitas famílias, é quase como um arranque do novo ano, eu costumo dizer às vezes que o setembro parece um novo janeiro. Então, decidi dedicar um episódio a este tema e vamos fazer então um check-up financeiro. Vamos fazer um check-up financeiro e eu vou partilhar convosco sete passos sobre para onde devem olhar para se ter aqui uma fotografia da saúde financeira da vossa carteira. Portanto, o que é que eu tenho que avaliar para saber se está bem a minha saúde, se eu devo continuar, se eu tenho de fazer aqui alguns ajustes, algumas mudanças, ou seja, qual poderá ser a prescrição e efetivamente quem precisa só de uns pequenos ajustes ou quem tem de fazer mudanças maiores e depois de detalhar estes sete pontos e sete passos, espero que consiga olhar, fazer aqui as suas contas e perceber, ok, tenho que mudar aqui algumas coisas ou não, estou muito bem e devo continuar. Então, qual é que é o primeiro passo se nós queremos avaliar a saúde das nossas finanças? As nossas finanças pessoais, nós queremos perceber, então, o estado da nossa carteira. O primeiro passo é fazer um levantamento das receitas e das despesas, que seria um mapa de fluxo de caixa, no fundo, muitas vezes apelidade de orçamento, mas o orçamento é quando nós colocamos depois tetos para cada uma das categorias ou cada uma das rubricas, mas não há forma de nós conseguirmos desidentificar ou gastos desnecessários ou fazer ajustes em cada uma das categorias sem saber detalhadamente ao cêntimo para onde vai o nosso dinheiro. E muitas vezes, e eu frisisto várias vezes, nós temos uma ideia aproximada, mas não temos os valores exatos. E podemos recorrer a um bloco e uma caneta para apontarmos. Podemos arranjar as folhas de Excel, podemos utilizar imensas aplicações que hoje em dia existem disponíveis. Também já há muitos bancos, que inclusivamente, no âmbito da transposição da diretiva da PSD2, em que permite que cada um dos utilizadores, no fundo, é o dono dos seus próprios dados e nós podemos, em termos práticos, em termos práticos, ter uma aplicação no banco e há muitos bancos que permitem isso. e mesmo que eu tenha dinheiro em mais do que uma conta, vai buscar os dados a essa outra conta e agrega tudo numa aplicação e vai-nos dar aqui uma fotografia das categorias, porque depois organiza por categorias e é muito interessante quando nós olhamos e vemos assim o gráfico de queijo e se calhar às vezes assustamos-nos. Portanto, conseguimos tangibilizar detalhadamente para onde vai o nosso dinheiro. Deixar aqui uma nota e um alerta relativamente a quando estamos a fazer o orçamento ou este registro de receitas e despesas. Atenção a quando se levanta o dinheiro porque isso fica única e exclusivamente detalhado no movimento como levantamento. Para nós conseguirmos perceber para onde vai o dinheiro nós temos que depois fazer aqui há aplicações que estão para fazer, outras não, mas a maioria dá. Fazer aqui um split, uma divisão, ok, vamos imaginar, levantei 20 euros, fica lá só como outros. Eu vou detalhar estes 20 euros, 10 foram para um almoço, 3 euros para um café e um pastel de nata, 3 euros é muito, não é? Para um café e um pastel de nata, 2 pastéis de nata se calhar. Mas percebem que convém é detalhar sobretudo o cash, o dinheiro vivo, porque às vezes é aqui que se perde um bocadinho o controle. Portanto, depois de nós termos aqui uma fotografia de todas as nossas receitas, de todas as nossas despesas, nós vamos conseguir identificar então quais é que são. Vai-nos dar aqui muitos dados, vai-nos dar muitos dados e vai-nos dar muitos insights para nós depois tomarmos uma atitude em relação a isso, porque não adianta nós só, ok, levamos ali o choque e não fazemos nada, temos que fazer qualquer coisa, não é? Que é, ok, eu tenho que alterar aqui alguns padrões, tenho que renegociar algumas despesas, vou eliminar outras, aqui estou confortável, aqui acho que consigo ser mais eficiente e a única forma que nós temos é efetivamente fazer um orçamento. O segundo passo, vamos avaliar o nosso nível de endividamento e vamos avaliar aqui todas as dívidas que nós tínhamos. Quando falamos de dívidas bancárias existe aqui uma designação, uma fórmula de cálculo que tem a ver com a taxa de esforço e a taxa de esforço é mesmo uma denominação que os próprios bancos utilizam para avaliar a capacidade de endividamento de um cliente. Portanto, nós podemos usar também a taxa de esforço que no fundo é a soma das prestações, somamos todas as prestações mensais e quanto é que estas ponderam no nosso rendimento mensal e idealmente deveria ficar abaixo de 35%, mas estas são única e exclusivamente as dívidas bancárias. Se nós tivermos outro tipo de dívidas além das bancárias, tenham atenção aqui, tendo como limite os 40%, vamos assumir aqui os 40%, mas vamos incluir aqui as outras dívidas que possam existir e no entanto podem haver outras dívidas não bancárias. O que é que são dívidas não bancárias? Podemos estar a dever alguém, um amigo, um familiar, pode haver aqui dívidas a uma segurança social, pode haver dívidas às finanças, procurar renegociar essas dívidas de acordo com um plano e é possível fazer essa negociação quando falamos dessas dívidas com um plano que caiba dentro do bolso, caiba dentro do bolso de cada uma das pessoas, portanto nós vamos olhar para o nosso orçamento e vamos procurar manter aqui uma taxa de endividamento abaixo de 40%, porque se nós tivermos mais do que 40% é um sinal de alerta. Porquê? E eu já dediquei aqui um episódio e recomendo que hoje seja um episódio recente que eu dediquei à reavaliação da taxa de esforço. Mas, volto a dizer, estávamos a falar apenas de dívida bancária, dívida que temos aos bancos. Se houver outras dívidas, convém serem contabilizadas aqui nas nossas contas do nosso nível de endividamento. Porque se eu tenho outras dívidas e há tantas mais de metade do meu orçamento, porque pode acontecer, vai para dívidas, temos um problema, porque às vezes pode acontecer que as dívidas bancárias estejam dentro da taxa de esforço, mas as outras dívidas, ou seja, vamos imaginar que temos dívidas bancárias que representam 35% do orçamento, mas depois se juntarmos outras dívidas, o total do nível de endividamento chega a 50%. Sinal de alerta, temos de fazer alterações, ok? Portanto, esta nota aqui é muito importante, eu acho que nunca tinha frisado isto aqui no podcast, esta parte relativamente ao endividamento é muito importante. Terceiro passo, vamos avaliar a nossa situação patrimonial e nomeadamente a nossa liquidez. São coisas completamente diferentes. Quando eu vou avaliar a minha situação patrimonial, eu basicamente vou avaliar todos os meus ativos, todos os meus passivos. Idealmente, para ter uma situação patrimonial positiva, significa que os meus ativos, todos os meus ativos, devem ser suficientes para pelo menos eu pagar todos os meus passivos, todas as minhas dívidas. Portanto, se eu amanhã decidisse ir para outro lado, qualquer, para outra ponta do mundo, será que se eu vendesse todos os meus ativos, eles eram capazes de pagar todas as minhas dívidas? Se sim, tem uma situação patrimonial positiva. Se não, tem uma situação patrimonial negativa e isso também aqui é um problema e é um sinal de alerta. outra coisa tem a ver com liquidez. Eu já mencionei aqui alguns episódios e vários exemplos e houve um que há muitos anos me chamou muita atenção de uma pessoa que tinha um elevado património, nomeadamente até em casas, mas era uma pessoa que não tinha liquidez porque as casas, apesar do valor patrimonial das casas ser elevado e passar um milhão mesmo, a verdade é que como não estava a gerar cash flow, ou seja, não estava a rendar, não estava a rentabilizar, o que acontecia é que esta pessoa não tinha liquidez. Portanto, tinha uma situação patrimonial que olhando a pessoa pensou, uau, esta pessoa vive super bem. Não vive porque o dinheiro está parado, naquele caso estava empatado em casas, porque uma casa ou ter várias casas que estão paradas sem estarem a ser rentabilizadas, que era o caso, haveria várias casas paradas mas sentar a ser rentabilizadas. É só custo, amigos, é só custo. E, portanto, nós temos que avaliar a nossa capacidade de liquidez, que é importantíssima para caso haja alguma emergência até, nós conseguimos fazer face. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a minha situação patrimonial, portanto, todos os meus ativos, outra coisa é o meu nível de liquidez. Mas fazermos uma análise e perceber quanto é que dos meus ativos eles são líquidos e que eu rapidamente consigo transformar em dinheiro e há ativos muito menos líquidos, mas que, no entanto, não deixam de ser ativos. Quarto passo, avaliar o nosso nível de poupança. Em função dos nossos rendimentos, seja o nosso salário, a nossa reforma, o que for, aquilo que seja do nosso nível de receita, de rendimento, qual é que é a minha capacidade de reter esse dinheiro, não é? de poupar e depois investir, não é? Que é o que eu ando aqui a falar já há vários anos. Não basta termos o dinheiro poupado, investir, mas isso é outro episódio. Aqui estamos a focar nos passos para nós avaliarmos a nossa situação financeira. Então, nós temos que avaliar, no quarto passo, fundamental, a nossa capacidade de poupança. Qual é que é a percentagem do meu rendimento mensal que eu consigo destinar à poupança ou sempre que eu tenha uma receita? Porque depois nem todas as pessoas têm um salário certo, há pessoas que variam, mesmo que recebam todos os meses, há outros que são trabalhadores ou independentes ou empresários em nome individual, freelancers, que varia muito e aqui é avaliar de cada vez que eu tenho um income, que entra dinheiro, qual é que é a minha capacidade de poupança? Com os passos anteriores, nomeadamente com o primeiro, vai-me ajudar muito a ligar com este quarto passo, não é? Porque se eu tenho uma fotografia exata do meu padrão de vida, eu vou conseguir depois aí ajustar o meu nível de poupança. Quinto passo muito, muito importante, fazer uma análise ao seu fundo de emergência. Portanto, o fundo de emergência, tenho vindo a falar disto desde que me conheço como especialista nesta área, o fundo de emergência é um montante que nós temos de parte para fazer face a emergências, como o nome indica, e idealmente devemos ter entre 6 meses a 12 meses do nosso custo de vida mensal, portanto, o meu custo de vida, se eu tenho em despesas mil euros por mês, eu devo ter entre 6 mil euros e 12 mil euros. E aqui é perceber em que estado está o meu fundo de emergência. Falta muito, falta pouco, preciso reforçar, não preciso reforçar, está no produto ideal para uma poupança com estas características, porque há um conjunto de características específicas, também já tenho vindo aqui a falar várias vezes no podcast, que o dinheiro mesmo no fundo de emergência pode estar investido, mas tem de estar investido em produtos que tenham e que cumpram determinadas características, portanto, vamos analisar como é que está o estado do meu fundo de emergência. Sexto passo importantíssimo também, avaliar se o seu padrão de vida está ajustado com os seus objetivos futuros. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes pode haver desajustamentos. Às vezes estamos, eu costumo dizer, às vezes estamos a viver se calhar com o bolso do vizinho e não com o nosso. Outras vezes entramos aqui num conflito. Isto é muito comum. Isto é muito comum de acontecer. Que é, por um lado, eu quero ter um conjunto de experiências hoje. Por outro, eu gostava muito de ter mais poupança, de reforçar ali o dinheiro que eu tenho para a reforma no futuro. Eu queria poupar mais e investir, mas por outro, não quero abdicar agora do estilo de vida que eu até estou a gostar de ter. Portanto, nós temos que avaliar primeiro se o padrão de vida que eu tenho hoje poderá ou não estar a comprometer objetivos que eu tenho em futuros. Porque quando nós falamos de poupança, poupança é consumo futuro. Eu estou a adiar hoje o consumo para consumir no futuro. Nós poupamos para alguma coisa. Nós poupamos para alguma coisa. embora às vezes não se poupa por nada, poupa-se para uma eventualidade. Isto estava uma grande conversa, mas eu vou e tenho uma visão também muito própria sobre isto, mas isso para um episódio assim mais tertúlia. Mas é importante fazermos esta avaliação. Ai, eu quero, eu gostava de ter aqui um bom complemento de reforma. Eu quero me reformar antes da idade legal da reforma. o que é que eu faço agora? Acelero aqui as minhas poupanças? Como é que eu posso acelerar? Depois há estratégias, é óbvio. E dizer-vos que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que falamos também no curso do zero à liberdade financeira 2.0, que é possível. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é importante fazermos esta avaliação. Por fim, sétimo e último passo. Fazer ou refazer, caso já tenha, um plano financeiro que respeite o seu perfil de risco e metas. Ter um plano financeiro claro para as diferentes esferas da vida. A maioria das pessoas não tem nem faz ideia do que é que eu estou a falar. Isto é a minha experiência de muitos anos. Não tem, não reparem, nunca tiveram num tipo nem de pessoa que ajude a fazer este planeamento porque há uma estrutura, há uma forma, nunca tiveram ninguém que as ajudasse a olhar para as finanças a 360 graus. Quer dizer, ninguém fala de educação nem literatura financeira, ninguém nos ensina nas escolas. Quer dizer, isto é tudo um bocadinho empírico, não é? Conforme a minha família, o meu ambiente, ou eu próprio me interesso, e vou pesquisando aqui um bocadinho, mas o crescimento, não é? Que nós temos nesta área é um bocadinho ad hoc. Olha, ou me interessa ou não me interessa, olha, até tinha um avô, um pai, uma mãe, que me falava muito em poupança, mas nós vamos aprendendo todos nós com as limitações que existem em termos do que se passa à nossa volta do ensino, não é? Se ninguém nos ensina nós temos que ir à procura e depois vamos à procura, podemos encontrar pessoas que nos ensinem efetivamente ou não, podemos ter um mentor ou não, podemos ir para a internet e mergulhamos em um sem número de coisas, mas é importante ter um plano financeiro e é importante que este plano respeite não só o nosso perfil de risco que é diferente pessoa para pessoa como as metas e os objetivos. Isto eu ainda entraria aqui num nível mais fundo que tem de respeitar a nossa própria identidade financeira mas isso todo mundo diferente. As finanças pessoais são muito mais profundas e muito mais completas e latas do que muitas vezes se houve por aí. Resumo-se a poupa-se aqui umas coisinhas depois ia investir depois vou para a bolsa. Ai meus amigos é tão mais do que isso. É tão mais do que isso. E daí que quando nós estamos a olhar para as nossas finanças pessoais a única forma de nós termos um bom plano financeiro é sermos nós a fazer esta avaliação. e quando eu digo nós, nós individualmente nós em casal nós em família cada família porque cada uma vai ter dados concretos concretos e factuais diferentes e depois leituras completamente diferentes porque o que é importante para uma família quando por exemplo estamos a fazer um orçamento é algo que a família não quer abdicar outra família não se importa de abdicar porque sim sim deixar aqui a nota não sei se é a primeira vez que chega aqui se é a primeira vez que chega aqui ao podcast tanto mais seja bem-vindo seja bem-vindo ao podcast Money Bar e a minha recomendação é que comece do episódio 1 e aproveito vá ao site moneylab.pt e subscreva a nossa newsletter para não perder as novidades todas mas eu não defendo enquanto educadora financeira enquanto especialista nesta área que nós devemos viver uma vida de privações para mim uma boa gestão financeira não é corta-corta e daqui a bocado vivemos todos com latas de atum a comer latas não é a minha visão nunca vai ser a minha visão não adotei isso na minha vida não adotei isso na vida de quem acompanha individualmente não adotei isso na vida dos meus mentorados dos meus alunos e os meus alunos conseguem melhorar a sua vida quando implementam as estratégias e não vivem em escassez e em privação porque esse é o problema viver em escassez e em privação não é sustentável não é sustentável portanto e não confundir isso com frugalidade porque às vezes ali a fronteira é meio terno não confundir frugalidade com escassez e viver aqui quase em agonia financeira ah mas para mim não é agonia não preciso gastar dinheiro eu consigo viver assim ok cada um obviamente sabe de si agora estar a viver há mínimos há mínimos estar a viver ali no limite como se fosse uma solução não é não é não é essa a minha visão e ao longo de vários anos já pude constatar já pude comprovar e na própria metodologia que fui desenvolvendo e com muita aprendizagem que tive também com com mentores e e trabalhando muito proximamente com pessoas financeiramente muito bem sucedidas e referências a nível mundial não é nós não conseguimos construir o nosso património se a nossa o nosso ponto de base for escassez e cortar e quem entende isto e consegue mudar a chavinha na cabeça e nos atos e nas ações consegue ver resultados diferentes e pronto era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Maribar aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento das vossas mensagens do vosso carinho vossas partilhas podem mandar eu gosto eu gosto muito a minha equipa também fica muito feliz os e-mails as fotos agradecer aos nossos alunos continuam a partilhar as suas conquistas e vitórias e os novos alunos vêm aí partilhar mais certamente e já sabem que podem acompanhar-nos no facebook instagram juntarem-se ao nosso grupo de telegram eu deixo sempre os links na descrição não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter para não perderem as novidades e também o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar